Vá embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe com o meu pranto Que isto eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Espere fechar os olhos Não quero te ver sair Vá embora Vá embora Esquece esse todo que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Esquece esse todo que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece que eu fiquei aqui chorando Com o meu pranto Com o meu pranto Que isto eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Espere Espere fechar os olhos Não quero te ver Não quero te ver Não quero te ver sair É duro gostar de alguém É duro gostar de alguém Esquece esse todo que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Josapá Em ritmo de paixão Quando a noite vem chegando Eu me lembro de você Vejo as luzes se apagando Não consigo te esquecer Olho no meu quarto Vejo Nossa cama tão vazia Eu me lembro aquele dia Que você me disse adeus Eu chorei De saudade dela Eu chorei De amor por ela Eu chorei De saudade dela Eu chorei De amor por ela Quando a noite vem chegando Quando a noite vem chegando Eu me lembro de você Vejo as luzes se apagando Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Eu chorei De amor por ela Eu chorei De amor por ela De saudade dela Eu chorei De amor por ela De amor por ela Eu chorei Eu chorei Eu chorei De saudade dela Eu chorei De amor por ela Eu chorei De saudade dela Eu chorei De amor por ela De amor por ela Em ritmo de seresta Em ritmo de seresta Volume 2 Já não temos condições Porém Porém um filho Porém um filho não se pode repartir Para ficar com a metade Cada um Vou lhe fazer Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Você fica com a casa E com o carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim E você me dá em troca O nosso filho Para mim Os nossos bens Poderemos dividir Conforme a lei Não tem problema nenhum Porém um Porém um filho não se pode repartir Para ficar com a metade Cada um Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Você fica com a casa E com o carro Você fica com a casa E com o carro É só ligar 011 São Paulo 985 2778 51 Ou 981 93 6404 Falar com o Rodrigo Divulgações De São Paulo Não há da gente Não há da gente Um lugar que seja longe Você está distante Partiu eu sempre esperei Vencer Vencer Não há da gente Não há da gente Um lugar que seja longe Você está distante Você está distante Você está distante Perto eu sempre esperei Vencer Saber 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 E amar é viver Esteja onde for céu Ou escuridão Não sinto medo De solidão Não sinto medo Te dei Ui 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 Tchu You do one, there I love, there I will am, my friend, oh, you do one kiss, good night. Não há pra gente, um lugar que seja longe. E por falar em amor, eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço esse tom na sua voz Eu não me acho em ti, mas você se encontra em mim E por falar em amor, eu me aproximo e você tenta fugir Logo percebo que não está nem aí Pra esse coração que vai te amar até o fim Durma abraçado com travesseiro, em uma cama de solteiro E por falar em amor, cadê você e esse amor forasteiro? A recompensa é de um milhão pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vista um milhão pra quem me devolver seu coração A recompensa é de um milhão pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vista um milhão pra quem me devolver seu coração E por falar em amor, eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço esse tom na sua voz Eu não me acho em ti, mas você se encontra em mim E por falar em amor, eu me aproxime e você tenta fugir Logo percebo que não está nem aí Pra esse coração que vai te amar até o fim Durma abraçado com travesseiro, em uma cama de solteiro Durma abraçado com travesseiro, em uma cama de solteiro E por falar em amor, cadê você e esse amor forasteiro? A recompensa é de um milhão pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vista um milhão pra quem me devolver seu coração A recompensa é de um milhão pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vista um milhão pra quem me devolver seu coração A recompensa é de um milhão pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vista um milhão pra quem me devolver seu coração Oh, oh, oh Se você está aí sozinho em plena madrugada Eu também estou aqui à toa sem fazer nada Que tal saímos pra bater um papo e tomar um vinho? Estamos mesmo sozinho Estamos mesmo sozinho Se você perdeu seu amor e está magoada Foi coincidência, eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite a gente acha o caminho Estamos mesmo sozinho Estamos mesmo sozinho Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira e venha me encontrar Se rolar no clima tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasça a paixão O amor e o prazer Musical signos Se você está aí sozinho em plena madrugada Eu também estou aqui à toa Eu também estou aqui à toa sem fazer nada Que tal saímos pra bater um papo e tomar um vinho? Estamos mesmo sozinho Estamos mesmo sozinho Se você perdeu seu amor e está magoada Por coincidência, eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite a gente acha o caminho Estamos mesmo sozinho Estamos mesmo sozinho Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira e venha me encontrar Se rolar no clima tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasça a paixão O amor e o prazer Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira e venha me encontrar Não fique de bobeira e venha me encontrar Se rolar no clima tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão E sabe nos amando renasça a paixão O amor e o prazer É paixão É paixão Agora sofrendo eu estou Querendo ao menos te ver Que saudade de você Vem, benzinho, vem me ver Que saudade de você Vem, benzinho, vem me ver Será que você, meu amor Ainda se lembra de mim Volte, meu bem, por favor Não deixe eu sofrer tanto assim Que saudade de você Que saudade de você Vem, benzinho, vem me ver Vem, benzinho, vem me ver E essa é pra aqueles que estão apaixonados Genilson Nascimento Em ritmo de seresta Volume 2 Que saudade de você Vem, benzinho, vem me ver Vem, benzinho, vem me ver Que saudade de você Vem, benzinho, vem me ver Vem, benzinho, vem me ver Vem, benzinho, vem me ver Te amo demais Me amargo em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Em meu coração Venha comigo, sente o amor Não diga não Não diga não Me diz o que faço Me diz onde for É triste demais viver Sofrendo assim como estou Eu posso te dar Tudo o que quer Tudo o que quer Você não me liga e não me ajuda A esquecer É muito comum No amor do amor No amor a gente perder Te amo demais Te amo demais Te amo demais Me diz o que quer Me diz o que faço Me diz onde for É triste demais É triste demais Te amo demais Me amargo em você Fico tão triste Fico tão triste andando sozinho Sozinho lembrando você Eu te amo demais Eu me amado em você Eu me amado em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Lembrando você De cerveja de cerveja É minha companhia E essa casa está tão cheia E parece vazio Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu Que todos os nossos planos Dos nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento Agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando Cara solitário e frio Vai ser difícil Eu vim apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que lutido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar De todos os nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento Agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando Cara solitário e frio Vai ser difícil Eu vim apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Antes embriagado Do que lutido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando Tô me tornando Cara solitário e frio Vai ser difícil Eu vim apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que lutido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar E a culpa é sua No nascimento Em ritmo de seresta Volume 2 Ou ele, ou eu Diz afinal Com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo Eu quero te amar Ou ele, ou eu Diz afinal Com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo Eu quero te amar Dentro do seu coração Não tem lugar pra dois Será que você não tem medo De sofrer depois? Eu não consigo entender Eu não consigo entender O seu jeito de amar Amor a três Eu já te falei Eu não posso aceitar Ou ele, ou eu Diz afinal Diz afinal Com quem vai ficar Eu não posso dividir você Eu não posso dividir você Fica comigo Eu quero te amar Ou ele, ou eu Diz afinal Com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo Eu quero te amar Ou ele, ou eu Ou ele, ou eu Diz afinal Diz afinal Com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo Eu quero te amar Quando você está Quando você está Comigo Você pensa nele Quando você está Com ele Se lembra de mim Como posso aceitar Um coração dividido Não sei se você gosta dele Ou gosta de mim Ou ele, ou eu Diz afinal Com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo Eu quero te amar Ou ele, ou eu Diz afinal Com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo Eu quero te amar Ou ele, ou eu Diz afinal Com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo Eu quero te amar Ou ele, ou eu Diz afinal Com quem vai ficar Eu não posso dividir você Eu não posso dividir você Fica comigo Eu quero te amar Genilson Nascimento Em ritmo de seresta Volume 2 Com quem vai ficar Eu não posso dividir você 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 Seu sorriso Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver Eu quero viver A vida Quero flores Em vida Colhidas No jardim do amor Eu quero viver Eu quero viver Eu quero viver A vida Quero flores Em vida Colhidas No jardim do amor Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Dia 12 agora Já, já, já. 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 Já, já.